E aí meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trazer uma gameplay de Insurgents Sandstorm Que tá na beta, mas... Nossa moço, para de moço Nascemos aqui, tô de Riffleman Se vocês já conhecem o Insurgents, acho que parece que eu não joguei o primeiro Insurgents Sandstorm me chamou muita atenção, e jogando eu percebi algumas semelhanças bem legais com Battlefield e com... Green to Green dude, let's go! Ele é mais simuladorzão, ele é mais sério Só explicar pra vocês, o jogo funciona por um modo de waves, de ondas Por exemplo, essa é a nossa primeira wave de ataque, né? Vamos ver, deixa eu... Alguém tinha que falar pros caras que eu nunca dirigi a primeira vez, vambora Então mano, é o seguinte, o jogo funciona por waves Tá, eu tô com muito lag Eu tenho muito lag, é impossível de dirigir Tá, então como eu falei, no nosso caso a gente tem 5 waves pra dominar o ponto A E os caras tem 15 waves pra defender o ponto A A gente dominando o ponto A, se não me engano a gente recebe mais waves E assim, a gente tá fazendo mais ataques, certo? O jogo ainda é bem realistão, tem os gráficos bem bonitos, né? Eu gostei bastante É um jogo com uma pegada bem simulação, sabe? Então tipo, controlar o recoil é difícil Mirar é difícil Todo o processo de jogar não é fácil Ele tem friendly fire, né? O padrão Então a qualquer momento você pode acabar matando um cara sem querer Esse aqui é uma parada que rola muito assim Porque fica todo mundo muito tenso o jogador E tem muitas funções, isso que é uma parada muito nossa Então por exemplo, um desses caras aí é um que dá um ícone de bater Só pra vocês terem um cuidado nas classes Essas são as classes que tem Um deles é o comando O comandante O outro é o observador O combo desses dois O cara marca e o comandante chama o Edstrike Tipo, tá muito caralho, né? Tem limitações de classe e tal É muito foda, é muito legal É muito carista Mas é muito difícil De defeito Tem um defeito muito grande Além de estar na pé Também estou comendo muitos bugs É... Isso não é maneiro pra caralho É... Escutou pra lá Vou esperar Vou esperar escutar Escutou pra lá E eu volto a falar Que isso? Qual é? Simulação Simulação Muito difícil Imensivaço Tem tanta dificuldade pra equilibrar ele aqui Dá pra personalizar o seu boneco Que é legal também Na montagem Isso é um defeito Que é legal É... Que você não vai fazer É uma situação Isso é um defeito E só o servidor gringo Então o lag tá muito alto Ainda tô aprendendo a controlar o recoil Que é bem difícil Bem difícil Mas tá rolando Mano, acho que eu vejo O maluque mandou bem Quando você morre, você não imediatamente respalda Porque o jogo é por ondas, por waves Então tem que esperar uma wave, uma onda de reforços Tem que esperar reforços chegarem A gente só tem mais duas, o que tá sendo um perigo aqui Vamos tentar jogar um pouco mais de boa Porque eu acho que eu não tô conseguindo controlar a rajada ainda Porque eu não peguei a manha do recoil O recoil é muito difícil de controlar, tá ligado? Mas é muito bom, como vocês viram, tem veículo O cenário fechado, nessa beta são só três mapas O que é bom pra prender os mapas já Porque isso é muito importante pra você ter uma noção de onde os caras estão vindo A gente joga uma rodada com um ataque E depois uma rodada com defesa Porque a dinâmica do jogo, inclusive a aparência dos personagens Muda completamente, certo? A gente vai tentar mais uma vez atacar por aqui Peço desculpas só de novo Se o áudio ficou um pouco desequilibrado Eu aprendo pro próximo vídeo, tá? Vamo lá 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 Conhecer o jogo Pra quando ele sair numa versão definitiva A gente já tá manjando, né? Vamo tentar de novo, mano Isso aqui é o time Se a gente seguir alguém A gente monta a build A gente escolhe a mira da arma É muito complexo E muito legal Vamo embora Nice slide, bro Caralho Acabou as waves A gente vai perder Não vai dar não Não chegamos nem perto de dominar o ponto A Sem chance, velho Fui trucidado Onde está todo mundo? Acho que eles falaram que é o último E nessa SKS Eu vou colocar uma mirinha Eu tô com uma mira 4x Talvez a 4x seja necessária 2x ou 4x? Mas eu vou meter 2x, velho Porque com o lag é muito difícil ter muita precisão, sabe? Você pode controlar quantas granadas Tudo que você vai levar Tem também um sistema de mercado dentro do jogo O que eu acredito É que o sistema está 100% funcional ainda Mas eu creio que o dinheiro vai ser um limitador De como você vai equipado ou não Para as batalhas, né? Fui de SKS Porque agora a nossa pegada é camperagem A gente tem 15 waves A gente precisa segurar o ataque dos caras E ali agora pelo menos a gente já Tenho mais ou menos noção de onde eles vêm, né? Então vamos tentar daqui de cima Fechar os ângulos pelos quais eu fui atacado, né? Eles vieram muito daqui, assim Vamos Mas se o cara me afastar a gente não vai conseguir jogar, não Vê uma galera dali Vê uma galera dali Deixa eu ver se tem uma linha melhor Segurar um pouco Não vou dar a cara Porque eu sei que eu vou tomar Se eu colocar a cara Nossa velha, de onde os caras vêm, mano? Nossa, mano, os caras estão atacando o maior tempo Porque eles vão pegar o nosso ponto A Se eles pegarem o ponto A Vai ficar difícil de segurar o resto da partida Olha, mano A galera toda morrendo Os malucos ruxaram com tudo, mano Ó, mais uma onda Caraca Vai dar um ruim de gigante essa parte daqui Estão pegando um A Nossa, moleque Que pepino Porra, de granada Demora duas horas pra explodir Ah, é... Gestão de munição também não é fácil de fazer, né? Limitadaço Beleza Pegamos o A de novo Seguramos Ah, parece que esse maluco tomou bala, velho Das costas de novo, velho Tem um prédio ali que eu acho que os caras estão passando Olha esse maluco atirando, velho Só no hipfire Vocês viram o controle de tiro como é difícil de ter, né, velho? É muito difícil O jogo é bem difícil, mas é bem legal sim Assim eu gosto Eu gosto de jogos com curva de aprendizado mais complexas, sabe? Tentar localizar aqui um caminho Estamos perdendo a arte, mano Ah, mano, cara deitou, velho Não tive reação pra pegar um dropshot não, né? Não nesse jogo, velho Ai, caraca Nossa, foda, né, mano? É intenso, né, mano? Eu gosto de jogo assim, velho Que é... Sabe? Vamos embora Consegui tapate fina Tô conseguindo dar uma ajuda pro time, pelo menos Ajudar a segurar o ponto ali Olha as bazuca rolando O bagulho é pesado, né, velho? Nossa senhora Tá, obviamente, mal otimizado Tem vários probleminhas, né, mano? Mas a... A imersão que o jogo dá Compensa forte, velho Na verdade é que eu não sei se ele matou Ou se ele deu um dropzão Não, acho que ele morreu Se ele matou, né, ele morreu Nossa, velho Fomos cercados, velho Ela atinge de todo lado O que você vai fazer? Foda, foda Intenso demais, velho Eu com relação a pontuação O que mais conta pra pontuação É o objetivo, né Não necessariamente kill Olha o meu ping, mano 240 Como jogar assim, né Mas de pontuação Eu fui o que mais ajudei Porque eu talizei Se protegendo, segurando e tal Os caras tem 0 waves E ele tem 11, hein Eu acho que realmente Eles não vão conseguir Caraca, foda, mano Bom, é a chance deles Eles estão lá no A na A pegando Se eles pegarem Eles vão recuperar as waves Que eu vou Então a gente precisa forçar Agora uma defesa Se a gente perder o ponto A Vai complicar o resto do jogo Pra gente Vamos tentar resolver isso aqui Tá rolando explosão ali Nossa, aí, fodeu O cara esperou a gente vir Pegando? Perdemos o A? Estamos perdendo o A, velho Deixa eu tentar pôr uma câmera Ah, não dá Nas cotas Nossa, velho Os caras se posicionaram muito bem Eu não acho que eles vão levar, hein É, pegaram o A Pegaram o A e recuperaram 5 waves, velho A partida vai continuar, mano Vambora Que merda, hein, mano Não tava esperando isso, não, velho Isso aí quer acabar agora Os caras pegaram na última wave, velho Foda, né Vambora Chegou mais uma wave, então De ataque, de defesa, né Vamos lá pro ponto B Vamos tentar agora Segurar esse ponto Da melhor maneira possível, mano Porra, não acredito, velho Que a gente perdeu esse ponto, mano Caralho, o jogo já complicou bastante pra gente, né A gente desequilibrou muito as waves A gente tinha, sei lá, 10 waves a mais Agora a gente só tem 4, tá ligado O time conseguiu complicar a situação do jogo aqui Tá foda, hein Vambora Matamos 2 ali Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, velho Olha o cara queimando até a morte Nossa, nem vi da onde, irmão Nem vi da onde Eu segurei o que deu ali, velho Não dá não, tá foda Tem algumas outras características Tem algumas outras características Eu acho que precisa colocar a bala tracejante, sabe Então, tipo assim Você ser o cara que quando você dá o primeiro tiro Todo mundo sabe onde vai ter que atirar Porque a sua bala solta um desenho, né No ar e tal Então, assim Tem muito elemento A gente tá perdendo o ponto B Que é desesperador, inclusive O time não tá demonstrando nenhum tipo de reação Olha esse maluco Camperando Com uma flashback de muito load Nossa, é isso, velho A gente tá sendo trucidado A gente tá sendo esmagado Eles vão pegar o ponto B E eles vão passar a gente em waves É desesperador Só tem isso também Se você vacila e morre Tipo, que eu morri no começo da wave Eu tava ali numa situação mega tenebrosa Pra proteger Eu não tenho mais como ajudar, tá ligado Tipo, isso que é isso Que complica Boa Vamos jogar bem, mano Vamos lá Talvez dê ainda pra gente segurar a B Tomar sete waves contra duas Se a gente perder esse ponto B Fodeu, velho Os caras vão vir pro terceiro ponto Com full vantagem E então nós vamos jogar Tentei de novo, mano. Joguei a granada lá dentro, só que nesse já tinha sido estompado. Ah, eu recebi o warning de team kill. Pô, esse cara... Pô, tá por causa da granada. Os malucos foram pra cima da minha granada, véi. Que merda. Tentar ir lá ajudar de novo, véi. A gente precisa segurar esse ponto B, mano. A gente pegou ponto B, fudeu muito. Agora que eles pegaram esse galpão aqui, né? Não foi esse, não foi o próximo. Nossa, mas sem chance, véi. Caraca, a gente não tá tendo espaço pra chegar até o B. Lascou-se muito. Mano, é intenso o jogo, né, mano? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like. É importante pra mim. Nice. Ah, o maluco puxou bem ali, mas sem ser devacente, tava bem, mano. Vambora, vambora, pessoal. Ah, o cara dando TK aqui dentro da... Ah, sempre tem, né? Usa muito troll. Foda, né, mano? Perdemos de novo, véi. 5x contra 5x. Deixa eu só dar uma olhada na minha... Na minha... No meu controle. Eu queria ver a minha sensibilidade quando eu estiver mirando. Pelo amor de Deus, véi. Joga com sensibilidade muito baixa pra você baixar essa parada pra... Pra 0.6. Eu não tinha me ligado nisso. Mas tudo bem. Vambora, vai. Assim. Ok. Agora tá suave. Pô, eu tô puxando a arma e não tá indo, véi. Eu fiquei com medo, cacete. Eu olho já já com um pouco do DPI, tá ligado? O que é isso é essa parada agora, véi? Carrega, fudido. Aí, ó. Agora eu tenho um pouco de ração, véi. Pelo amor de Deus. Vai, partiu. Ponto C. É o nosso pepino agora, hein? Aqui é o ponto C. Esse galpãozinho vermelho fechado. Eles vão tentar se espalhar de novo, pra impedir a gente de vir defender o ponto. A gente tem o mesmo número de waves agora. A gente perdeu por wave é muito alta. Beleza. Como defesa, a gente tem que se posicionar bem aqui e guardar o nosso objetivo, né? Nossa, já entrei mandando aquela chacina, meus amigos. Se não é o ping, agora eu mato esse maluco. Nossa, que aflição, mano. Olha o mesmo maluco. Não mataram ele. Não mataram, não. Ah, que merda, véi. Foda. Foda que o time optou pela defesa campeirando muito, véi. Caralho, esses caras vão ganhar sem ser na wave, véi. Eles vão ganhar na... Lascou. A hora que eu fui entrar, eu caminhei. Nossa, véi. Que foda. Foi muito foda essa parte. Foi muito difícil, véi. Eu não tinha... Eu não tinha... Até agora eu pego, tipo, pra te dar tanto excrepante. Provavelmente a defesa eu tava ganhando sempre. Agora é a primeira vez que eu peguei uma partida com o ataque de novo. Foi o assustador, véi. Com o ataque de novo. Vambora. Ah, mano. O cara tava de costas, véi. O que ele virou? Meu Deus. Não vai dar, não. Zero waves. Nossa, o último wave tá aí agora. Eu já não volto mais. Meu time tá todo sendo trucidado. A gente vai conseguir seguir cada um dos nossos amigos aí. Tem esse maluco que não saiu daí até agora. O camper da minigun. O sniper da minigun, né? Eu acho que... Eu acho que hippie, mano. Eu acho que ele movimentou bem, mano. Só que ele vai ter que, tipo, praticamente sozinho segurar duas waves, né? Tipo, é impossível, mano. É impossível. Então é praticamente difícil, é praticamente possível você fazer um hold tão forte assim sozinho, né? Fora que tem um objetivo pra pegar, tipo. Então, ele não tem muito onde ficar. Os caras têm, né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. O nosso sniper da minigun tá ali trabalhando como sempre. Temos um secretário aí também no computador. Esperando ser atacado. Caralho, tá foda, né, mano? Tá bem foda. Ó, ainda fiquei em terceira. Ah, em terceira. Defície destruídos. Meus queridos. Isso foi a gameplay. A gente ganha XP, a gente ganha dinheiro. E tem todo um processo de personalização, tanto de armas quanto de personagem, que é bem legal. Se vocês tiverem curioso, pesquise depois sobre o jogo na Steam. Achei legal. Espero que saia um servidor brasileiro. Espero que passe por melhorias. Se vocês observaram no chat, pessoal reclamando de queda de FPS e tal. Então, dá pra melhorar bastante coisa. Mas, ainda assim, é um jogo bem divertidinho, certo? Ele coloca, por exemplo, como eu subi de nível, nível 3. Vocês veem que eu tô bem no comecinho ainda. A gente tem aqui os lows outs, mas eu acho que ainda não tá disponível. E a gente tem também a aparência do personagem. Então, clicando em randomize. Você vê que tem uma variedade gigantesca de personagem, né, pra ir. E os insurgentes, né, que é aquele outro lado também. A gente pode dar randomize aí, que são os terroristas. Então, também tem bastante opção. Isso aqui é um beta ainda, né? Tem alguns pontos muito bons no jogo. Alguns pontos ruins a melhorar. Mas, ainda assim, é uma experiência bem legal. Tá bom? Espero que tenham gostado. Não deve sair mais muito vídeo desse jogo aqui. Pelo menos não até o jogo lançar. Pelo menos não enquanto a gente vai um servidor brasileiro. Mas, espero que tenham gostado da experiência. Tá bom? Meus queridos, é nóis. Um beijo. Até a próxima. E tchau. E tchau. E tchau.